Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa sainha aqui, ó. Essa sainha jeans aqui, essa sainha nala. Olha só que linda que é essa sainha, gente. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa sainha, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo? Vamos fazer então hoje a sainha nala piriguete. Nala por quê? Porque é o nome da bebê, da nossa querida Cris, a minha pimentinha lá do grupo, dos grupos, né? Que ela está no grupo online e no grupo temático. Então, ela me mandou um vídeo muito engraçado de uma cachorra usando uma saia jeans muito lindinho, né? Então, ela disse, Sheila, eu queria para usar na minha nala. Aí eu disse, então tá, então vamos fazer. Mas isso foi ano passado e a gente, nesse meio tempo, acabou demorando, acabou acontecendo várias coisas. E não tive tempo de fazer. E agora, esse ano saiu, Cris, saiu a saia e ficou maravilhosa, né? Então, vamos fazer a saia então, Cris. Vamos fazer hoje a nossa saia da nossa piriguete nala. Vamos lá! Então, vamos... O que a gente vai precisar? A gente vai fazer com jeans, tá? Então, a gente vai precisar dos moldes, botõezinhos Rita, tá? Mas você pode estar usando aqueles botões dourado também, cromado, né? Vai ficar mais cara, vai agregar mais a peça, vai ter que colocar um valorzinho a mais aí para vender. Mas fica lindo, tá? Eu vou colocar uma correntinha também, né? Para dar um charme, né? A saia que a gente vai fazer é tamanho 3. Então, para essa saia a gente vai usar 21 centímetros, tá? Essas correntinhas a gente compra nos armarinhos, nas lojas que vendem aviamento. A gente compra por metro, tá? Se você não quiser colocar, quiser colocar pérola, quiser colocar outros enfeites, fica à sua disposição, tá bom? Então, e os moldes, né? Aqui é o nosso cos, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Esse molde aqui, parte de cima da saia, uma vez dobrado, parte de baixo da saia, uma vez dobrado, filete do cinto, cinco vezes, tá? E o bolso, duas vezes. Então, isso que a gente vai usar para fazer a nossa sainha, tá? É rapidinho, dois toques. Vem comigo, vamos fazer essa saia, então. Bora lá! Vamos começar aqui, com essa parte aqui, tá? Com esse molde aqui. Vamos achar o nosso meio aqui. O nosso meio aqui. Fazer um pique, tá? Aqui o nosso pique. Aqui é o nosso meio. Eu gosto de fazer um risco com o meu giz aqui. Eu sei que aqui é o meu meio, ok? Aqui a gente vai passar a costura. Pezinho de cá, em cima do risco que a gente fez. E passar a costura aqui, tá? Bora lá! Pezinho em cima do risco. Vamos lá! E agora, esse pezinho em cima da costura. E vamos... Passar uma costura aqui. Ok? Primeira parte pronta. Então, vamos pegar o nosso bolso. Aqui, no nosso molde, tem aonde vai o nosso bolso. Eu... Gosto de já deixar marcado, né? Então, eu tenho esse... Tem giz aqui dentro. Também compra nas lojas de aviamento, tá? E... Já ficou marcadinho aqui o meu bolso. Aonde que é o meu bolso. Tá vendo? Tá vendo? Colo em marcadinho. Agora, eu faço a marcação certinha. Trezinho. E aí, que vai... E faço de novo aqui, meço aqui certinho, dou uma batidinha aqui e eu já tenho as marcações aonde que eu vou pôr os meus dois bolsos, ok? Olha só, ok? Isso aqui você compra em lojinha de aviamento também, tá? Aí tem um pozinho que você coloca aqui dentro, ok? Agora vamos pegar os nossos bolsos. Vamos fazer as bainhas, né? Aqui em cima, dobrar aqui. Você pode passar o bolso, né? Fica mais fácil aqui, ó. Fica bem mais fácil você passar o bolso, tá? O papelão e passa o bolso. Aqui eu já dobro aqui no olho mesmo, né? No olho mesmo aqui pra que ele fique... Tamanho certinho que eu quero. Tamanho... Tamanho... Coloco aqui certinho aonde eu quero que fique, tá? Na medição onde eu coloquei. Passa a mesma coisa com o outro. Como eu disse, se você passar no ferro, tá? Passa no ferro certinho pra ser mais rápido, né? Passa no ferro. Passa no ferro. Passa no ferro. Obrigado. E vamos pegar o nosso bolso. 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 Esse molde aqui. Vamos pegar aqui. Ok? Biquinho aqui. E a gente vai pegar aqui. Curvatura certinha, tá? Chegou aqui no biquinho. Tira. Ajeita aqui. Assim. Agora, aqui, a gente... Deita a costura pra cá, tá? E vamos... Rebater aqui, tá? Esse pezinho nessa costura, tá? Seguindo certinho. Chegou aqui. Vira. Faz a curvatura aqui. E segue. Agora, com esse pezinho em cima da costura que você acabou de fazer, você vai vir fazendo a mesma coisa, tá? E... Com esse pezinho em cima da costura, você vem fazendo a mesma coisa, ok? E... Ficou assim, ok? Agora, vamos... Dar acabamento aqui do lado, tá? Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o filete do cinto. É cinco vezes. Eu corto cinco vezes, porém, assim, tá? Vai ficar mais fácil de fazer. Eu dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez aqui no meio, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar os nossos cós. Vamos lá. 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 E agora, vamos prender uma parte aqui, a parte de baixo dos nossos filetes, tá? Três dedos, aqui. Nosso meio, a gente vai pegar nossa corrente, colocar aqui no nosso meio, e nesse último corrente no meio, no último aqui, a gente coloca também, tá? E daí, vai ficar assim, ok? E vamos prender em cima agora. Se é fazer um cintinho aqui, também vai ficar bonito. Vamos cortar o excesso do... Nosso filete. Vamos. Vamos. Então, nosso cos, ok. Vamos pegar a nossa saia, meio, certinho. Vamos fazer o nosso pique aqui, meio. Filete do meio, vamos colocar a nossa saia aqui, tá? Ó, começo da saia vai aqui, ó. Vai aqui, o nosso filete aqui. Vai pegar o nosso filete, ó. Tá? E aqui, a gente vai pegar a nossa saia. Cuida pra não pegar a nossa corrente junto, né? Porque, senão, vai quebrar a agulha. Joga a corrente pra baixo aqui, tá? Pra não quebrar a agulha. E vamos pegar a nossa saia aqui. Se você já se sentir segura pra pegar os dois cois numa vez só, fique à vontade, tá, gente? Eu só não tô pegando os dois numa vez só, porque o objetivo aqui é ensinar as meninas que não têm experiência. Ó, já dá até uma noção de como que vai ficar a nossa sainha, né? Agora, então, a gente vai pegar o outro cois. Vamos pegar o outro cois, tá? Outro cois. Ó, saia virada pra cima do cois aqui, né? A corrente sempre pra cá. E aqui, você coloca o cois uma vez, em cima do outro. Ok? Então, bora lá. Vamos começar daqui. E é só seguir costurando. Uma peça rápida de fazer, não tem segredo. Mais linda, né, gente? Vamos combinar. É um corte diferente de saia jeans. Aqui, gente. Joga essa corrente lá pra baixo, tá? Você já costurou ali, joga ela pra lá. Enrola tua saia aqui. Tudo aqui pra dentro. E aqui, você vai passar a costura aqui, tá? Tudo pra dentro ali. Deixar só a parte, só um buraquinho pra você virar a tua peça. Aqui no meio. Daí, você deixa pra poder virar a tua peça. Sai aqui. Pra você voltar aqui. Aqui você tira os biquinhos. E vira a tua peça aqui. E vira a tua peça aqui. E vira a tua peça aqui. Aqui viramos a peça. Agora, a gente vai prespontar o nosso cinto aqui. E aproveitar e fechar esse buraco aqui que a gente deixou. Pra virar a peça. Ok? Bora lá, então. E virar a tua peça aqui. E virar a tua peça aqui. Gente, aqui vocês jogam a corrente pra cá, tá? Pra cima aqui, pra não quebrar a agulha de vocês. Lembrando, se vocês quiserem essa modelagem completa e todos os tamanhos de impressão fácil, ela está disponível lá no nosso site, tá? www.animaniapetmolte.com.br Temos o link do site aqui embaixo também pra você. Caso você não consiga pegar enquanto eu tô falando, tem o link aqui também, tá? Todos os vídeos que estão aqui no canal já tem modelagem disponível à venda lá no nosso site, então fique à vontade Tá bom, gente? Lembrando também que essa criação quem pediu foi a Cris, que ela faz parte dos nossos grupos online Os grupos que são pagos mensais e todo mês disponibilizam o molde lá pra turma Olha só como que ficou a nossa saída Bom, gente, aqui agora a gente vai colocar botõezinhos, tá? É aqui, botõezinhos Ela vai ficar assim Nossa maravilhosa saia, né? Que ficou um charme essa saia Ficou muito lindinha essa saia Mini, mini saia, né? Então, eu vou lá colocar botãozinho e já volto com a peça pronta pra mostrar pra vocês como que ficou Ok? Já voltamos Olha só como que ficou a nossa sainha Nossa saia periguete Nossa saia periguete Nala Nala, né? Olha só Ó, gente, que linda que ficou Ficou maravilhosa, né, gente? Com Uma blusinha, né? Um camisetinho Fica show de bola Olha só Né? A gente fez Esse camisete no outro vídeo Então, fica Uma peça Você pode Olha só Que linda A gente fez esse camisete no outro vídeo E hoje a gente fez a sainha Essas duas modelagens estão disponíveis lá À venda lá no nosso site Olha só Que linda, gente Que ficou a saia Então, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas roupas pet Bora fazer muitas sainhas, muitos camisetes, muitas roupinhas Tá bom, gente? Qualquer coisa Qualquer modelagem pet Você pensou em modelagem pet Vai no site da Animania Porque lá tem tudo Tudo que você imaginar De modelagem para pet Você só encontra lá no site Animania Pet Molde, tá? www.animaniapetmolde.com.br Você que quer fazer as peças Para entrar no mundo pet Arrasando Não pode ficar de fora Não pode deixar De dar uma olhada lá no nosso site Tenho certeza que você vai amar Então, dá uma passada lá Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima Eu amo muito vocês Beijos, tchau Fiquem com Deus Tchau